Olá, muito bom dia para você. Vamos à nossa pitadinha da palavra de Deus de hoje. O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Isaías, capítulo 41, versículo 17. Deus não é insensível aos necessitados e aflitos que o buscam. Ele transforma as falências humanas e traz bênçãos e prosperidade. Quando tudo parece acabado, Ele simplesmente age. Quando para muitos a situação é irreversível, Deus diz, Não temas, que eu te ajudo. Haverá dias em que os homens buscarão a Deus, a fonte das águas vivas, e não acharão. Será tarde demais para muitos. Mas hoje, a realidade é outra. Deus oferece água viva, que é Jesus. Libertação, paz, consolo e salvação. Hoje é um dia sobremodo oportuno. Hoje é dia de salvação. Um excelente dia para você. E meu Deus para você. Hoje é dia de salvação.